Fiquei surpreso, porque preferia não criar uma expectativa, porque eu sei o quanto é difícil ser convocado para uma seleção que tem uma concorrência muito grande e grandes jogadores. Eu fui premiado pela campanha que a gente vem fazendo no Brasil e pelas minhas atuações, então fiquei muito feliz e vou procurar representar muito bem o Grêmio lá. Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti